O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Atenção! Mosquito aliado ativo. O inimigo está capturando o Bravo. O silo derrubado! Torreta remota mobilizada! Inimigo pegando o Bravo. Perdemos o Bravo. Asegurando o objetivo o Bravo. Irmigo. Objetivo o Bravo. Atenção concluída. Bom trabalho. Atenção concluída. Atenção concluída. Atenção concluída. Atenção concluída. Atenção concluída. Atenção concluída. Atenção concluída.